Reggae Music, a partir de agora, você vai dançar e ouvir com a nova geração da super equipe Reggae Music. Reggae Music, no CD, o Reggae Mix mais atualizado do sistema Reggae do Brasil. Agora, com vocês, a equipe Reggae Music vai dominar nas megas produções mais estilosas dos melhores DJs da região. Nova Geração, equipe Reggae Music, o maior sistema Reggae do Brasil. Equipe Reggae Music. Acesse nosso canal no YouTube. Acesse nosso canal no YouTube. Acesse nosso canal no YouTube. Pode mente pra geral que a gente quer só sexo. Não fala não, mas depois você me liga, porque na cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato da sua lista, mas sua saudade sabe lhe de pó. Eu sou o meu, porque sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou DJ Matheus Equipe Reggae Music, o maior e melhor sistema reggae do Brasil Pode espalha que eu não presto, pode mentir pra geral que a gente é só sexo Não fala não, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe lhe indicar Sou eu, porque sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto É sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto É sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Deixa eu postar a tarde, tu pra mim te dá uma sarradinha Vai dando uma sentadinha em cima da pica do spray Vai dando uma sentadinha em cima da pica do spray Deixa eu postar a tarde, tu pra mim te dá uma sarradinha Vai dando uma sentadinha em cima da pica do spray Vai dando uma sentadinha em cima da pica do spray Vai dando uma sentadinha em cima da pica do spray Deixa eu postar a tarde, tu pra mim te dá uma sarradinha Te dá uma sarradinha, te dá uma sarradinha Vai dando uma sentadinha em cima da pica do spray Vai dar uma sentadinha em cima da pivada Escreve, espreve, espreve, espreve So here we are, like we're in bed On your feet of power, a different world So we need to say, another bird More shit, a different world So here we are, like we're in bed On your feet of power, a different world So we need to say, no comando total e amizade Absoluto Bebe santana, o Biel, não reclama não Finais é peitinha do peitinho e do bundão Aí, o Biel, não reclama não Finais é peitinha do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com o preso, soca, soca no rabetão Toca com o preso, então soca, soca no rabetão Toca com o preso, então soca, soca no rabetão Toca com o preso, então soca, soca no rabetão Talk, let's have conversations in the dark World asleep and I'm awake with you, with you Watch movies that we both already see I ain't even looking at the screen, it's true I've got my eyes on you And you say that you're not worthy You get hung up on your floors But in my eyes you are perfect As you are I will never try to change you, change you I will always want to save you, save you Swear on everything I pray to That I won't break your heart I'll be there when you get lonely, lonely Keep the secrets that you told me, told me And your love is all you owe me And I won't break your heart On Sunday mornings we sleep until noon I could sleep forever next to you Next to you I'll leave, we got places we both gotta be But there ain't nothing I would rather do Than go up for my plans for you And you say that you're not worth it And you get hung up on your floors But in my eyes you are perfect As you are, as you are I will never try to change you, change you I will always want to save you, save you Swear on everything I pray to That I won't break your heart I'll be there when you get lonely, lonely Keep the secrets that you told me, told me And your love is all you owe me And I won't break your heart When no one seems to notice And your days, it seems so hard My darling, you should know this My love is everywhere you are I won't ever try to change you, change you I will always want to save you, save you Swear on everything I pray to And I won't break your heart I will never wait, you get lonely, lonely Keep the secrets that you told me, told me And your love is all you owe me And I won't break your heart DJ Vaguinho Produções de São Raimundo Nonato Piauí Equipe Reggae Music Reggae Music O maior sistema reggae do Brasil Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres aquí quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el de ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con la alma desnuda Diciéndote vísteme Solo dime cuándo, no me digas todo Me miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos porque sé que no hay destino alguno que no siente bien No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo y que te digas tú también Quiero bailar con la suerte que me diga que se vieron que ya me pise los pies Y el dolor de acertar parece que te fallece Y así fue Y siempre me empenho a volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Y sabes que estoy diciendo conmigo y que sirves lo que abriste DJ Vaguinho Produções de São Raimundo Nonato Piauí Solo dime cuándo, no me digas todo Me miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos dando saltos con el que me importa Si te estoy buscando y ahora me te escondes Solo dime qué es Si te quieres cuánto, porque ya no sé Dices mis patatas, pero familiares Ahora dime salto, me quedo en tu piel Algo dice tete, yo digo atarte Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora postróyete Yo solo quería cambiar de aire Solo necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres No sé Ya no puedo contenerme Contenerme y estoy Yo quería que brilles como yo lo sé No fundirme el alma por querer tu piel Enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque es tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno nuevo Que si te acabe el tiempo Yo después te espero No dime cuándo, no me digas yo Miraremos juntos, somos policía Buscamos al, yo sin saber o no Solo somos fuerzas, muchas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siente Ponte buenos caminos Caminos solo conmigo Y que te reinas tú también 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 Super Equipe Reggae Music, a guardiã das pedras Esse é o DJ Vaguinho Produção A mais pura pressão sonada 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 DJ Vaguinho Produções A mais pura pressão sonada 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 Quando nos perdemos Um floi, um floi, um floi Cergem a amigna De nós, de nós, de nós Tu e eu Inicione para o que eu não are Echou, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo Que eu me chamo de nós Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tu, 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 tu DJ, vaguinho, produções de São Raimundo Nonato, Piauí Super Equipe Reggae Music, a guardiã das pedras Super Equipe Reggae Music, a guardiã das pedras Super Equipe Reggae Music, a Guardiã dasре Super Equipe Reggae Music, bídea mutui Super Equipe Reggae Music, a Escrit Super Ebrasat Idol, Em Real Essa é exclusiva do canal Erick Remix Oficial Muzica 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 Amém. 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 Essa é exclusiva do canal Eric Remix Oficial. Essa é exclusiva do canal Eric Remix Oficial. Amém. Equipe Reggae Music, Reggae, Reggae Music, do maior sistema reggae do Brasil. Amém. 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 Lágrada é uma luta, estou tão amado e eu peço dar Uma luta, cada vez me guarda Lágrada é uma luta, estou tão amado e eu peço dar Super Equipe Reggae Music, a guardião das pedras Um leste, um atraso, a calma do amor Um leste, um atraso, a calma do amor Um leste, um atraso, a calma do amor Aud, încate-o hare-me toate ce m-am dat Aud, un sentiment de lăsă stâng Imi mă încearcă, începem să urle Când noi suntem cadă, vă placi, fără părure T-a venit iubirea din noi Și nu e nicio șansă să dă-mi timpul la văză Imi mă încearcă, începem să urle Que nós suntem carica de noite para o pão doer A Jesus vira de noi E não é nenhuma chance sem o tempo de não vai Vamos a mudar, já não vai se importar Já não vai se importar, já não vai se importar Estão com a minha vida, já não vai se importar Vamos a mudar, já não vai se importar José Mix Produções, o garotinho top show na sequência Equipe Reggae Music, a equipe número um de Perisiana José Mix Produções, o garotinho top show na sequência Super Equipe Reggae Music, a guardão das pedras And if you fall, and if you walk a lonely road Know that you're not alone, yeah Cause I'll be in your shelter, shelter from the sky Equipe Reggae Music, a equipe reggae music O maior sistema reggae do Brasil E não vai se importar, já não vai se importar E não vai se importar Genova, não vai se importar, já não vai se importar E não vai se importar, já não vai se importar ��� dark, já não vai se importar José Mix Produções, o garotinho top show na sequência Sente a qualidade da equipe mais atualizada do Movimento Reggae Equipe Reggae Music José Mix Produções, o garotinho top show na sequência Você, anything for you Yesterday, got away Melodies stuck inside your head I show you an every breath Sing me, sing now Sing me, sing Super Equipe Reggae Music A guardiã das pedras Remember me now, time cannot erase I can hear your whispers in my mind I've become what you cannot embrace Your memory will be my lullaby Sing me, sing now Sing me, sing Sing me, sing now Sing me, sing now Equipe Reggae Music Reggae Music O maior sistema reggae do Brasil As não se enxerga do Brasil A galera Comuna comib數 A galera A galera A galera A gente Emagre A galera E Tchau, tchau. 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 Vai ficar Vai me aceitar como esse meu jeito Cheio de defeito, marrento e defeito Ou vai desistir de me amar De me amar, de me amar Me deixa que com o tempo todo se razoa Vem viver comigo um sentimento largo Vem viver com a história de amor De amor, de amor Me deixa que com o tempo todo se razoa Vem viver comigo um sentimento largo Vem viver com a história de amor De amor, de amor E aí e aí e aí Oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, yeah, yeah, oh, yeah Oh, parceiro, estou lá, vai, vai comigo, vem com ele E nesse governo, não vai DJ Ribamar, DJ Devisinho Campeão Equipe Reggae Music O maior sistema reggae do Brasil DJ Ribamar, DJ Devisinho Campeão Oh, you are my girl You are my day You changed my winter into skin You came my way And then my heart began to see Oh, you are my love Oh, you are my love Oh, you are my love Equipe Reggae Music Times were getting lonely I was thinking only yesterday About the friends I thought I had But no one ever came Fall on the wall around the globe And the door on Never thought you'd think We'd get that way DJ Ribamar You are my love You are my love You are my love Oh, you are my love DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix A cada remix É uma emoção Oh, you are my love Oh, you are my love Can I make a change? You are my love Don't I get near the way But you are my love So you're my size Quando você chegou, juro que tudo melhorou Eu falei que ia te dar todo o meu amor Me desculpe por ser falho nessa decisão É que às vezes me sinto fraco, caindo no chão Quando eu tô contigo, você arranca meu sorriso Quando eu olho pra você, vejo meu paralelo Fica aqui comigo, tu é meu amigo Amo teu sorriso, tu virou meu vício Fica aqui comigo Tu virou meu vício Fica aqui comigo Quando você chegou, juro que tudo melhorou Eu falei que ia te dar todo o meu amor Me desculpe por ser falho nessa decisão É que às vezes me sinto fraco, caindo no chão Quando eu tô contigo, você arranca meu sorriso Quando eu olho pra você, vejo meu paralelo Fica aqui comigo Tu é meu amigo Amo teu sorriso, tu virou meu vício Fica aqui comigo Tu virou meu vício Tu virou meu vício Fica aqui comigo Fica aqui comigo DJ Ribamar Mix Oficial Cada remix é uma emoção Jornal da 2, 7, I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight DJ Ribamar Mix I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And what you're in your day I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Vixão в An apostPod We are heroes Actually Vixão We are heroes tonight I am coming from the sky They have angels tonight I know this He says Sheld to see you To be all When you talk about it I'm done on the booze tonight Fica tranquilo e eu vou te encontrar Eu tô no bailão e ela quer ficar comigo Se eu tô contigo é só disso que eu preciso Você me faz também, me faz ir além Me faz enfermo É que eu te amo e eu não vou negar Eu vou até o fim Prometo vou te amar e você dá tudo pra mim É que eu te amo e eu não vou negar Eu vou até o fim Prometo vou te amar e você dá tudo pra mim É que eu te amo e eu não vou negar É que eu te amo e eu não vou negar DJ Libana É que eu te amo e eu não vou negar Prometo te amar Se você ficar Eu tô com saudades e não tem como negar Você me faz tão bem Juro só você me faz ir além Fuma da planta em frente ao ar Fica tranquilo e eu vou te encontrar Eu tô no bailão e ela quer ficar comigo Se eu tô contigo é só disso que eu preciso Você me faz tão bem, me faz ir além Me faz enfermo É que eu te amo e eu não vou negar Eu vou até o fim Prometo vou te amar e você dá tudo pra mim É que eu te amo e eu não vou negar Eu vou até o fim Prometo vou te amar e você dá tudo pra mim DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção Sente a qualidade da equipe mais atualizada do movimento reggae Equipe Reggae Music DJ Ribamar Mix Oficial DJ Ribamar Mix Oficial E aí E aí E aí E aí Música DJ Riboma, equipe Reggae Music I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Yeah, yeah Knock, knock, knocking on heaven's door Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção DJ Ribamar Mix Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você foi eu vou DJ Ribamar Eu vi quando chegar vai ver fiz nossa bala Não será mais que ter uma vida caralho Mas ela é mó bagunçar Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Corrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não temos Às vezes acorda estressada Às vezes estourada Vou lá prepara um chá, só prato e ver sorrir Cobre uma áudio e brindar São Paulo pra fora Quando você sai de casa vem você dormir Yeah, baby REC Brita quando lembra das tuas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Descer com caneta Nós dois na bilineta Vermelho sangue e eu de tuque e você te aguenta Rasgando a cidade toda na madrugada Na baixa lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu moço de pandora, sobretudo história E se eu venci foi você Que sempre fiz questão de ficar perto Nesses dias dormi bolada e nem me cumpriu De manhã cedo eu vim pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz DJ Riva Más Equipe Reggae Music Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressando Às vezes estarando Vou lá prepara um chá, só prato e ver sorrir Comprei uma Audi e brindaram São Paulo pra fora Quando você sai de casa Fico sem dormir Quando lembra das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na bilineta Vermelho sangue e um litro que você diz a cura Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Deixei seu moço de pandora Sobre a vida e história E só venci por você Eu sempre fiz questão de ficar perto Esse dia dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela vem me acordar, me beijou Café da manhã e Paris As crianças pulando na cama Pois é que eu não sou feliz DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção DJ Ribamar Mix Oficial These days you've been so quiet But you pretend that you're alright You don't have to say you're sorry I can see it in your eyes But your PJs don't switch off your phone And watch them movies in a row The dark days are better when we're together I hope you know you're not alone So I don't always stay here Hold on to each other Underneath these covers Together you and I Yeah, why don't we lay here Knock it up till Monday We can be strong one day But not tonight I can see those Dark clouds over the both of us But I know How to make you smile So I don't always stay here Hold on to each other Underneath these covers Together you and I Together you and I Equipe Reggae Music Reggae Music O maior sistema reggae do Brasil DJ Ribamar Representa meu garotinho And for a moment I've seen my life flash before me Just to tell this hard story we never lie But we're not broken We may be a little weary I beg to hide you near me for a love Let's put our PJs on Search of our phones And watch the movies in a row That I dance out there And we're together No, no, I'm not alone So why don't we stay here Hold on to each other Underneath these covers Together you and I Yeah, why don't we lay here Knock it up till Monday We can be strong one day But not tonight I can see those Dark house no weather Both of us But I know How to make you smile So I don't always stay here Hold on to each other Underneath these covers Together you and I Together you and I DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção Dutchman Dois Dois Guess Música Isso é tudo, puta 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 é tudo É por causa das palavras Vem fazendo a posição É por causa das palavras Eu não quero saber Eu não quero saber de burra nenhuma Eu não quero saber de burra nenhuma Pra tá com pau, tá com pau Tá com pau, tá com pau, tá com pau Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Vem fazendo a posição É por causa das palavras Vem fazendo a posição É por causa das palavras É por causa das palavras Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Vem fazendo a posição É por causa das palavras Vem fazendo a posição Vem fazendo a posição Vem fazendo a posição Vem fazer na posição! É por causa de palavra Eu não quero saber Eu não quero saber de burra nenhuma Eu não quero saber de burra nenhuma Pra tá com pau, tá com pau Tá com pau nas puta, tá com pau Tá com pau nas puta! Toma tapada na cara Toma tapada na cara Toma tapada na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras 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 Vem fazendo a posição, é poucas palavras